Hoje nós vamos conversar sobre o surubim de criatório, já que o surubim está proibido a pesca. Vamos trabalhar para que vocês conheçam um pouco do surubim de criatório, de onde ele veio. Eu vou mostrar algumas espécies aí para você saber. Ah, Mansur, e agora? Como é que nós vamos fazer? Está proibido. E esses surubim que estão chegando? Esses surubim que estão chegando são de criatório. Você pode ver pelas filmagens, pela mostragem, a diferença. O surubim de criatório é pequeno, ele não pode passar de 2,5 kg por causa de custo de ração. Já o surubim de rio, ele tem um tamanho médio e, por lei, 60 cm, 50 cm, tem que ser devolvido para a água. E ele pode chegar até 80 kg, é um peixe imenso, uma delícia de carne. Eu quero que vocês observem a diferença nas postas. As postas são pequenas do surubim de criatório. São criadas com ração, confinados, não têm liberdade de bater de frente com a correnteza e de crescer. Agora, em relação ao sabor, é óbvio, é claro que a carne do peixe do rio é muito mais saborosa. Eu estou mostrando os peixes de couro em relação ao surubim, porque tem. Nós temos aí os peixes que ficam vindo da bacia amazônica. Olha os criatórios. É um exemplo para você ter ideia de como que eles são confinados e tratados com ração. Tudo balanceado, tudo medido, tem peso certo, tem controle biológico. Essa é uma fazenda feita em uma represa no sul do Pará. Olha que maravilha, tudo organizadinho. Agora, já essa, esse é um criatório raiz. Esse é aquele que se faz um tancão lá no fundo do terreno, nos sítios por aí, tem muito disso. Ele se cria aleatoriamente, ele sabe mais ou menos um tanto de ração que joga. E os peixes vão crescendo ali, ele vai medindo no olho. Ele tem algumas datas, mas são datas raízes, vamos dizer assim, que com a prática ele vai aprendendo. Mas já conversamos demais. Vocês já viram aí as diferenças das postas, quando se for açougue. Olha aí, você já sabe, isso aí é peixe criatório. Vamos na receita. Oxe, maravilha. Vamos fazer na praça. Eu procurei pegar as receitas na internet, as receitas mais simples que eu achei. Porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira de fazer. No final, na descrição, eu vou deixar os créditos, vou deixar direitinho o link para quem quiser conferir lá. Mas é o básico. Uma coisa interessante que eu achei, todas as duas receitas, que aqui nós estamos vendo composta, e depois nós vamos ver a textura do bem inteiro, é a maneira de temperar. Sal, limão a gosto e azeite. Eu estou chamando a atenção para isso, porque a gente tem umas pessoas que temperam, colocam tanto tempero, que a carne do peixe desaparece. E a carne do peixe, uma carne branca, ela é muito sensível. Então a pessoa tem que ter alguns cuidados para poder temperar, porque senão o gosto do peixe some. É muito mais prático você fazer um molho, deixar a parte na hora que você for comer. Você usa o molho e banha ou mergulha ele ali, o pedaço que você vai comer, a seu gosto. Então você pode ver aí que eu deixei a repetição para que fique bem claro. Você faz primeiro, você salga, você passa o limão, depois você vem com o azeite. Depois de tudo você vira e faz o mesmo processo. Normalmente, nessa receita aí, eu estava observando, ele pede para marinar uma hora na geladeira. Normalmente, aqui em casa, eu deixo marinada um dia para o outro e eu acho que fica muito mais gostoso. Por exemplo, você vai comer no sábado, na sexta-feira à noite, faz o preparo todo, coloca aquele papel filme tampando a bandeja ou a vasilha que você vai usar. E no dia seguinte, na hora que você levar para a churrasqueira, deixar o carvão ficar em uma temperatura homogênea, você vem e faz o seu assado. Olha para você ver, o limão é a gosto. Ah, mas não é muito limão? Olha gente, eu preciso de uma coisa. É outro macete também. Você pode, às vezes, errar a mão e pôr muito sal. O limão ajuda na absorção desse sal, viu? Ele diminui um pouco a quantidade de realce do sal. Agora nós vamos aqui, está marinado já. Vamos para a grelha. Esse é o de grelha. Normalmente, esse aqui que eu uso aqui em casa. Eu dificilmente... Acho que eu fiz uma vez só que eu fiz ele inteiro. Mas não gostei muito, não. Na grelha, fica mais fácil de você controlar. Aí você vai para a grelha, vai para o forno. Você pode ver que a gente usa uma brasa alta. E ter paciência. Você não enxerga o peixe agora e quer tirar o peixe daqui meia hora. Porque não é assim que funciona, não. Ó, esse molho que ele fez aí para poder pincelar, ele fez de azeite. Ele ainda deixa bem claro. Usa um azeite bom. Azeite, um pouco de marganina, né? Ou manteiga. E açafrão. Pincela. Deixa o peixe dar uma dourada primeiro, né? Dar uma boa assada. Você vai dar uma pincelada. E vai voltar com ele para o fogo. Aí, nisso de voltar para o fogo, é só dar o tempo certo. Ficar ele vigiando por perto. E comer o seu surubim na brasa. Agora, vamos lá. Vamos para o inteiro. Esse inteiro eu achei meio complicado. Porque você já pode ver que o peixe é de criatório. Pelo tamanho, entendeu? Ele não passa de 2,5 kg, 3 kg. Mas, normalmente, 2,5 kg é o que o pessoal de criatório das fazendas usam para poder colocar no comércio, né? Porque, como eu falei no início do vídeo, eles são criados a ração e a ração para esse peixe é cara. Ela é bem balanceada. Tem uma série de controles. Uma hora eu faço um vídeo e eu mostro direitinho como é que é feito. Repara para você ver como é que ele está. Nós chamamos aqui no Norte de Minas de ticar. Ele tica os lados, ele faz os cortes para que o tempero penetre melhor. E o azeite também que ele vai usar. Só que esse aí, nessa receita, ele usa o azeite só na hora que ele vai para a churrasqueira. Um detalhe curioso é que eu achei, depois de pronta, depois de assado, que nesse sentido, e no tipo de churrasqueira que ele foi usado, usando aquelas churrasqueiras fechadas, aquelas coisas de caipote, que o nosso braseiro é raiz mesmo. Uma churrasqueira caseira. Eu achei que a carne ficou muito ressecada. E observa, olha aí o azeite. Você viu que ele coloca limão à vontade e o azeite ele já coloca quando está indo para a churrasqueira. Aí é só tampar, esperar a hora e degustar. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha com os amigos. E não esqueça, a pesca de surubim na bacia de São Francisco está proibida. Mas vamos comer outros. Tem outros pintados aí. Ou vamos comer o de criatório. Um bom tempero e um bom proveito. E aí